Comissão de Frente na nossa cabine, os coreógrafos da Comissão de Frente, bom desfile, boa sorte. Léo Sena e Kelly Siqueira, ela de vestido azul e ele de paletó. Só mulheres na comissão, só dançarinas do matriarcado negro. Aqui na frente, Esquel, Marlon Lemar, Lindos, Azulão. Léo Sena e Kelly Siqueira, ela de vestido azul e ele de paletó. Ana Maria Gonçalves, um defeito de cor. Liberdade se rebela, nasce quilombo e crescer favela. Salve a lua de Vene, viva o povo de Benguela, essa luz que brilha em mim. E habita a Portela, não há histórias de mãe. Liberdade se rebela, nasce quilombo e crescer favela. Portela, na avenida. Caluga, é bom que agora eu trabalo com o ar. Seu rosto mexe no adeiro, no meu albinado entender. O sangue que corre na perma ali. Em cada prece, em cada sonho nega, eu te sinto nega. Seja onde for. Em cada canto, em cada sonho nego, eu te cuido nego. Pode falar. A comissão de frente está em frente aos jurados. As saias abrem na cor da escola. Muita ráfia, muita palha. Milton, você já frisou que é uma comissão de frente toda feminina. Esse grupo compartilhou as suas histórias de vivências femininas, de maternidade, de amores. Tudo isso foi feito acompanhado por uma psicóloga. Conversei com a Kelly, ela contou que elas fizeram essa troca para trazer nesse desfile, nesse ensaio técnico, a força das mulheres e a força de cada uma delas. as suas histórias deκιência básicas. Assim que louco em cima, salve a lua de Belim E o amor que tem dela, é só longe que preverim E eu tenho que dar a mão dela, a rochaia de Marim Liberdade, eu quero ouvir! Bora aí, eu sou descego, eu sou descego Eu sou descego, eu sou descego, eu sou descego O meu ar me dá que me vê, o sangue me dói Em cada prazo, em cada vez, eu te sinto negar Seja onde for Mais uma outra informação importante sobre essa comissão É essa troca dessa rede de feminina Como essa rede de verdadecimento é necessária Para esse momento de elas estarem juntas Agora se apresentando com a dança de Oxum Que é uma das orixás que é citada no livro da Ana Maria Gonçalves Entrando agora no jurado, o segundo casal, Marlon Amar e Esquel, coreografados pela Marluce e também com as Guardiães. Alegria, alegria! 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 Uma das baianas mais lindas que passaram na avenida, né? Essa roupa trazendo esses desenhos africanos vindos de África, de vários reuniões da África, principalmente do Benin, que é onde passa um pouco da história do livro. Então você fica com o coração bem apertadinho, de tanta felicidade representada nessas mulheres baianas. Alegria, alegria! Aqui na frente da cabine, Tainara Matias, Emmanuel Lima, segundo casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Olha que linda! A musa, o Eni Isa, divina querida. O Eni Isa, Walter Destaque, Walter Carlos Ribeiro, presidente dos Destaques. De camisa preta aí na frente, esse é Walter, Wagner, Wagner, o Destaque da Portela. Olha que lindo esse efeito das capas, abrindo as águias. Lindo! Alegria! Eu te cuido, nego, vai de onde estou, oxa, não vai quem der. Teu nome vive, teu povo é livre, teu filho é seu, mulher. E cada um de mais, eu me sei. A força do enredo da Portela, não há cor defeituosa. Não há, ainda que a incompreensão da branquitude, tente jogar esta pecha contra a negritude. Eles não aceitam, eles lutam, eles combinam de não morrer. Eles não desistem, dignidade, identidade, pertencimento, ancestralidade. Olha essa ala com as lanças na mão, em luta. Agora os orixás chegando a xé. A grande Nilce Fran, a vovó, olha os passistas, eles são Luiz Gama, o filho advogado de Luiz Amarim. Sim, elas, olha os advogados e suas mães. É essa a história do defeito de cor. Filho e mãe são separados pela escravização e voltam para a avenida para se reencontrar. Bateria saindo, Bianca Monteiro trazendo e agora a gente se cala para cantar o samba da Portela. Alegria saindo, wenig luiz Amarim. Pra fazer da identidade nosso livro aberto Ô mototeiro, vindo o vento e do amor Ô mototeiro, hoje assim me batizou A alma de Jesus e a justiça se chamou O teu exército me faz Sagrado, sagrado feminino ensinamento Vem do óleo a corporeo, de corporeo Inspiração a flor da pele preta A alma de Jesus e a justiça se chamou A alma de Jesus e o Senhor A alma de Jesus e o povo de Beguela Essa luz que brilha em mim E a vida boa Hoje vem ela, essa luz que brilha em mim E a vida boa Atual a alma de Jesus e a justiça se chamou Obrigado.